Música Hello there mandalorianos e mandalorianas, os Funko Pop são uma verdadeira sensação entre os colecionadores de todo o mundo, e aqui no Brasil não é diferente. Muita gente sempre me pergunta nos comentários onde achar Funkos por um preço bacana e uma loja de confiança, por isso no vídeo de hoje eu vou te contar onde comprar Funko Pop de Star Wars no Brasil, além de fazer um unboxing de 6 Funkos da segunda temporada de The Mandalorian. Vou começar mostrando os Funkos e no final te conto onde você consegue pedir o seu, e de quebra vou te dar uma surpresinha. Começando aqui pelo Funko do Mando voando de jetpack e segurando o Grogu, esse Funko tem um diferencial muito legal, que é justamente a base dele. Diferente dos outros Funkos normais, que tem uma base preta e lisa, essa aqui é como se fosse a fumaça saindo do jetpack dele, ela é até meio transparente. Além disso, a armadura dele é super detalhada e tem um mini Groguzinho no colo dele também. Depois temos o próprio Grogu, né, o nosso querido Robson, segurando uma daquelas borboletinhas que vimos em Titan, um pouco antes de Grogu ser colocado na pedra e enviar um sinal através da força para os Jedi da galáxia. Esse aqui é muito legal porque ele tem uma afeição diferente, ele tá até dando um sorrisinho, achei ele muito fofinho. Temos também Bo-Katan, que como vocês sabem, é uma das minhas Mandalorianas favoritas, depois da Sabine, né, claro. E esse Funko também tem a versão dela sem o capacete, e aí dá pra você escolher ou ter os dois na sua coleção. Ela vem aqui segurando dois blasters, exatamente igual àquela cena do terceiro episódio, onde ela, Koska Reeves e companhia invadem uma nave imperial para roubar algumas armas. E eu curto muito o capacete e o esquema de cores da armadura dela. Tem até aqui a marcação dos Night Owls, que era o grupo dela em The Clone Wars. Em seguida, temos o lutador gamorreano, que apareceu no primeiro episódio da segunda temporada, lutando naquela arena e que depois acabou enfrentando o mando. Eu sempre gostei muito do visual dessa espécie, me lembra demais meu filme favorito de Star Wars, que é Retorno de Jedi. E os detalhes desse Funko são muito, muito bonitos. Esses dentinhos dele saindo pra fora e um dos chifres cortado pela metade dá aquele aspecto bem fiel à série. Fora que a cor dele também ficou perfeita. Curti demais esse carinha aqui. Claro, não poderia faltar a ex-Jedai favorita da galera, a Sokatano, que veio com dois sabres brancos e aquele figurino lindíssimo, bem samurai da segunda temporada. Os sabres dela são transparentes, então quando a luz bate, dá um reflexo bem bacana. Ela foi com certeza uma das melhores surpresas da série e o modo que a Rosário Dawson interpretou ela é simplesmente perfeito. Desde o visual até o timbre na voz e os trejeitos. Ficou sensacional e o Funko conseguiu capturar bem essa essência. E agora o meu favorito. O mando sem capacete e segurando o Grogu. Na boa. Quem não se emocionou com essa cena de despedida entre os dois, tá morto por dentro. E os caras conseguiram replicar o visual dele igualzinho aqui nesse Funko. Desde a textura do cabelo até o cavanhaque do Pedro Pascal e muito mais. Além de que sempre que você olhar pra esse Funko, você vai lembrar na hora da cena e dessa linda conexão que os dois construíram. É, na minha opinião, um dos Funkos mais legais pra você ter na sua coleção. E se você quiser começar a sua coleção de Funko Pop, ou se já coleciona, seja de Marvel, DC, Star Wars ou qualquer outra franquia, eu tenho uma bela indicação pra você. A Game Games, a loja mais pop do Brasil. Eles têm uma das maiores variedades de modelos de Funko que eu já vi aqui no Brasil. Preços muito bacanas e a Black Friday deles foi sensacional. Todos esses que eu mostrei são da loja deles e eles ainda têm muito mais. Eu já tô até de olho no do Luke Skywalker segurando o Grogu. E com certeza daqui a pouco já vão lançar alguns Funkos do livro de Boba Fett. E pra você economizar 10% no seu pedido, nós temos um cupom de desconto exclusivo aqui. O cupom é CANAL10MANDO. Então dá um pulinho no site da Game Games e aumente ainda mais a sua coleção. Então é isso, galera. Espero ter ajudado vocês a encontrar os Funkos que estavam procurando. E comenta aqui embaixo, qual desses Funkos foi o seu favorito? Como sempre, muito obrigado e até a próxima. This is the way. A CIDADE NO BRASIL